E aí galera, aqui a coisa linda Nossa Senhora da Conceição Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil Pescada em 1717 Nas águas do Rio Paraíba em São Paulo Poxa, tem a sua festa litúrgica Celebrada em todo o país No dia 12 de outubro Feriado Nacional E invocada também como patrona Das grávidas e recém-nascidos Dos rios e mares de ouro Do ouro do mel, da beleza Dos rodeios, dos peões e dos vaqueiros Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Abençoai nossas casas As águas as mata E o pão nosso A luz de toda manhã O amor sobre o ódio Este comento foi oferecido A comunidade da Praia de Pipa Em nove de dez de dois mil e dezoito É isso aí, galera Ficou lindo, hein? Já Show de bola, hein? Celular aqui pra dar uma foto É um negócio Ficou lindo, meu irmão Falou, galerinha Ficou legal este vídeo Ficou legal este vídeo Obrigado.